Olá, boa noite queridos ouvintes, quando são 20 horas e 5 minutos, mais uma vez estamos chegando ao vivo nos estúdios da nova mensagem para o nosso tradicional encontro, falando de saúde com o professor Edomar Cunha, programa que tem por objetivo levar até você muita informação sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de enfermidades, auxílio no combate às doenças através dos meios naturais, bem entendido, auxílio, esse programa portanto não tem a pretensão de substituir o seu médico, esse programa não tem a finalidade de substituir o tratamento que você já faz com o seu médico, não, estamos aqui oferecendo suporte, medidas de apoio, antes de tudo de prevenção, diz que vale mais um grama de prevenção do que um quilo de tratamento, de remédio, de terapias, não é mesmo? E nós estamos aqui oferecendo orientações que servirão de suporte, de prevenção e se você já está doente, medidas complementares ao que você já faz com o seu médico, onde você vai ter orientação quanto a mudança nos seus hábitos de vida, todos os dias nós recebemos pessoas para avaliação, ontem foi um dia lotado, hoje foi um dia lotado, eu tenho dito que eu não tenho tempo nem de respirar, às vezes eu chego até a ficar assim, puxa, se faltar uma pessoa eu vou respirar um pouquinho, mas aí já tem alguém na fila de espera, hoje eu estava atendendo lá, terminei de atender, era quase, quase, acho que faltava dez, cinco minutinhos para o meio dia, estava lá, um senhor, queria tirar uma dúvida, ah, vamos lá, entrou lá, tirei a dúvida, fazia tempo que ele não aparecia, seu Jair, seu Jair eu fiquei, sabe, encantado, ele disse, olha, esse programa já faz dois anos direto lá em casa, e às vezes ele disse, eu até sei que o programa é reprise, disse ele, mas eu escuto novamente, que às vezes eu estou viajando, né, acaba tendo que colocar uma reprise, mas ele disse, eu escuto novamente, porque eu sempre aprendo coisa nova, e com isso ele, ele disse que tem mudado os hábitos dele, e já fechou 80 anos, com energia, com disposição, com saúde, tá, e assim muitas outras pessoas, hoje eu atendi um outro senhor, que ele disse, olha, comia muita carne, comia muito doce, muita massa, muito pão, depois do seu programa, tudo isso foi mudando, uma outra pessoa disse que tomava muito refrigerantes, depois do programa foi mudando, foi mudando, e sabe, isso me deixa encantado, porque isso está fazendo a diferença na vida das pessoas, e eu quero que você participe comigo nessa noite, eu quero que você me diga realmente, se esse programa, já fez diferença na sua vida, eu quero que você mande o teu feedback para nós, aqui na hora do programa, você pode falar conosco, aqueles que estão me acompanhando pela live, compartilhe essa live, com os seus amigos, com os seus contatos, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, escreva para nós, você pode escrever, muitos já estão escrevendo aqui na live, agora, se você mandar um whatsapp, para mim é melhor de controlar aqui, aí na tela, né, no pano de fundo, aí tem o whatsapp do programa, 159-8118-5655, 159-8118-5655, alguns para esse mesmo número, ainda mandam um torpedo, SMS, tudo bem, tem problema, ok, na medida do possível, vamos vendo, estamos tão acostumados com o whatsapp, que às vezes até esquecemos do torpedo, mas tem gente que ainda tem o celularzinho antigo, né, do tempo do torpedo, pode mandar torpedo, sem problemas, ok, é, olha só, quem já está me acompanhando, Maria Cis, boa noite, Maria Betânia Rocha, lá do Nordeste, boa noite, também, Joselene Tuani, boa noite, professora do mar, amo seguir seu programa, tudo de bom, aí a Maria Cis escreveu, boa noite, são assim mesmo, ocupados, que bom que o senhor é generoso e dia, e dia e o tempo que pode para nos esclarecer, valeu, ah, doa o tempo, isso, né, Joilson Carvalho, de São Paulo, tô na escuta, professor, olha só, Joilson, tiver algum caso aí mais difícil, alguma situação que precisa de uma orientação mais detalhada, amanhã, eu estarei atendendo o dia em São Paulo, lá na Zona Leste, em Arthur Alvim, na rua Dr. Mota Rezende, número 22, talvez ainda tenha algum horário, tem que ligar lá, falar com o Sérgio, Sérgio Marques, o telefone para marcar avaliação comigo, em São Paulo, na Zona Leste, é o 982439103, 982439103, então será um prazer te conhecer pessoalmente, né, te encontrar pessoalmente, também numa avaliação, agora, você também pode curtir o meu canal no YouTube, é só você procurar ali o professor Edomar, o canal no YouTube, e você pode curtir e acompanhar as transmissões, os programas que eu faço além do programa de rádio, eu faço outros tantos programas, e muitas novidades estão vindo por aí, aguarde, ok? Então, você é nosso parceiro na divulgação, na divulgação desse programa, vamos a algumas mensagens rapidinho? Olha só, boa noite, professor Edomar, tudo bem? Estou na sintonia, gostaria que colocasse os nomes de Juliana, Juliana, acho que foi as primeiras quatro de ontem igual, Cacilda, Josiane e Arlene, Juliana, Cacilda, Josiane e Arlene, o Denis, mais uma vez, estamos na escuta, coloca os nomes de Antônia Raquel, e Laodiceia, e também Bianca, e agora ele faz uma pergunta, o pólen pode ser dado também para crianças? Claro, o pólen não é remédio, é um alimento, e o pólen, o pólen é a matéria-prima da geléia real, se eu pudesse, eu tomaria geléia real de colher de sopa, Ok? Mas a geléia real é um produto nobre, é um produto mais caro, então use o pólen, ele regulariza muito a parte hormonal, tanto masculina quanto feminina, é uma fonte de nutrientes, ok? Quem mais escreve aqui? Boa noite, professor Adomar, aqui a bisavó, fazia tempo que ela não escrevia aqui direto no programa, a bisavó ciclista, a motoqueira, sempre na escuta, quanto mais ouvimos, mais fica mais difícil de deixar de ouvi-lo, Esse aprendizado contigo não nos sacia, queremos bis, mais e mais, maravilha! Ah, tu pode colocar os nomes de Fábio Leandro, Fábio Leandro, Luciana, Tainá e Milton, Tainá e Milton. Boa noite, professor, estou na escuta do seu programa, por favor, coloque os nomes de meus amigos, Nelly, Nelly, Sueli, Valdete, Joana e Vicente, é a Marcília que escreve, ok? Boa noite, professor, estou ligadinha e pronta para anotar suas preciosas dicas, um grande abraço, que Deus continue te abençoando e te dando sabedoria cada vez mais. Ah, quem escreve! Hoje ela esteve lá, tive o prazer de conhecê-la, pessoa muito querida, A Lloide, a Lloide Barbosa esteve lá, maravilha! Boa noite, professor, eu gostaria de deixar os nomes de Dayana e Nadege, é a nossa Dayana e Nadege, é a nossa Fernanda, que sempre está, quando pode, ligadinha conosco. Boa noite, professor, pode tomar as cápsulas de prímula, borragem, cloreto de magnésio e vitamina D, tudo junto? Pode, tranquilo. Laodicea Furquim e Michele Furquim. E mais a Isadora, sobrinha. É Michele, Laodicea Furquim e Isadora. Oi, boa noite, professor, tudo bem? Estamos na escuta, minha cunhada e eu estamos fazendo ovos de Páscoa. E ouvindo, farei muito bem do... Farei muito bem do senhor. Falei, acho que ela queria dizer. Gostaríamos de saber o que é bom para os calorão da menopausa, diz ela. Ela sente muito, atrapalha até para dormir. Coloca nosso nome no sorteio. A Thelma, a Thelma argentino, a Fátima, hoje, indiferente, o Eduardo e o Carlos Eduardo. Então é Thelma, Fátima, Eduardo e Carlos Eduardo. Olha só. Não pode deixar passar a onda. Linhaça diariamente. Duas a três colheres de sopa de linhaça diariamente. Excelente. Deixa de molho a linhaça. Da noite para o dia de manhã, bate com as frutas e usa. Ora linhaça, ora chia, ok? A folha de amora, muito importante. O chá da salsinha também é importante para os calorões. Poderia até associar a folha de amora com a salsinha, ok? A flor da noite, o cactus flor da noite, também ajuda nos calorões, tá? E numa avaliação personalizada, aí nós temos tantos outros recursos. Eu tenho usado, é um produto nobre. FEM. F-E-M. FEM. Uma colher de sopa, três vezes por dia, mais o Power Maker. Power Maker. Um sachê no mínimo por dia. FEM e Power Maker. Regula não só os calorões, mas regula a libido sexual, trabalha na osteoporose, fortalecimento dos ligamentos, dos tendões, que é muito comum se romper após a menopausa, né? Importante também é para, vamos dizer assim, repor os hormônios como um todo. O FEM e o Power Maker. Boa noite, professor Edomar. Estou em tratamento de câncer. E gostaria de saber quais frutas não ácidas para o meu tratamento. Por que não ácida? As ácidas também pode usar, né? Também pode usar as ácidas. Mas as não ácidas, mamão, banana, pera, manga, caquita, na época agora, né? Chegando a época, goiaba, ameixa. Está chegando a época da... Ela é suave. Hoje me perguntaram sobre ela. Aquela bonitona. Eu vim conhecer há pouco tempo aqui. A pitaia. E hoje uma pessoa veio para a avaliação e diz que descobriu aí num programa, parece que Globo Rural, alguma coisa, que a pitaia é gaúcha. Que a produção de pitaia aqui vem do Rio Grande do Sul. Nossa, a pitaia é uma delícia, macia, suave. E olha só, eu estava agora no final de semana em Campos do Jordão e no café da manhã do hotel, muitas pitaias ali sendo servidas inteiras. Ah, levei uma pitaia para a mesa, cortei, a minha filha ajudou a comer. Maravilha, chega a me dar água na boca só em pensar, ok? Agora, vai atrás, meu amigo, das frutas vermelhas, as frutinhas silvestres, ok? Boa noite, professor. Estou na escuta. O Celso... O Celso H.Paula. Acho que é Celso. Aqui tem cadastrado como Celso Henrique. Oi, professor, boa noite. Sou Aline Jordão. Me encontro nesse momento no hospital. Estou com hemorragia, muita dor nas pernas. E há pouco começou a doer o abdômen. Os médicos me colocaram no soro e deram remédio para cortar o sangramento e mais nada. O que pode ser? Estou preocupada. Coloco os nomes no sorteio da Giovana e Arthur. Aline Jordão. Aline Jordão. Olha só, Aline. Se tivesse me falado mais cedo, eu teria mandado fazer duas homeopatias. Hemorragia ginecológica, né? Essas duas homeopatias, R$ 15,00 cada um em torno disso, num dia você estanca a hemorragia. Ok? Mas eu precisaria te falar isso mais pessoalmente, ok? Também o chá do algodoeiro. Deve ter ali no mercadão. Algodoeiro. Excelente para a hemorragia. Se tiver a raiz do algodoeiro, melhor ainda. Ok? Quem mais? Marlene Rocha do Recife me acompanhando. Está mudando a vida dela. Isso que a gente nunca se encontrou pessoalmente, graças às informações do programa. Boa noite. Quero participar do sorteio. Maria Madalena. Nome da minha falecida mãe. E também pede para colocar o nome dos irmãos. Maurílio, Marina e Marlene. O que é bom para a infecção urinária? Tchan, 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 tchan. Aguarde, porque este é o tema de hoje à noite. Infecção urinária. É o tema de hoje à noite. Daqui um minutinho. Eu só quero abrir o telefone da nova mensagem agora para alguns ouvintes que queiram falar comigo. Estão lá com o dedo no gatilho, esperando ali para ligar. 3318-9307. 3318-9307 já está liberado. Você que liga de fora de Sorocaba, o povo de Capão Bonito, o povo de Indaiatuba e região que estão ligadinho conosco, nas cidades aí, né, mais longe um pouquinho, tem que descartar 0, operadora 15. E aí o telefone 3318-9307. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Com quem que eu falo? Com a Paula. Paula, tudo bem, Paula? Tudo. Eu quis deixar meu nome para você. Eu já falei com o senhor hoje de manhã sobre o meu avô. Ah, tá bem, então vamos lá. É a Paula Gert, né? Isso. Olha, lembrei, hein? Paula, só o teu nome. Oi? E coloca o nome dele também, Paula. Delby Severo. Como é o nome dele? Delby Severo. Delby. Isso. Ó, diferente. Delby Severo. Ok. Obrigado pela sintonia, Paula. Ah, Deus abençoe. Igualmente. Boa noite. Ela tinha escrito para mim hoje, já de manhã, né? No Facebook. 3318-9307. Alô, boa noite. Tudo bem? Ah, Ivanil? Oh! Ontem eu pensei que era a senhora e era outra pessoa. E aí, dona Ivanil, o que que eu posso lhe ajudar? Tá tudo bem? Colocar o nome de alguém? Colesterol. É, mas é bom para o cérebro o colesterol. Sem colesterol não tem cérebro. Ah, e a senhora sabe, né? Tá. Tem o nome de alguém para colocar aqui hoje, dona Ivanil? Quem é? Maria Eduarda, Matheus. Maria Eduarda, Matheus? Isabela. Isabela. Tá bom. Eu também, né? Isso, olha só. Três colheres de sopa de lecitina granulada, batida com um copo de suco de laranja e uma fatia de berinjela crua, com casca. Agora, de manhã bate tudo e toma em jejum, dona Ivanil. Lecitina granulada lá no consultório a gente sempre tem. Oi? Ah, mas a lecitina não encontra fácil, não. É, tá bom? Valeu, minha amiga. Suco de laranja. Suco de laranja, três colheres de lecitina e uma fatia de berinjela. Bate tudo e toma em jejum. Beleza. Uma boa noite. Igualmente. 33 18 9307 ou 15 33 18 9307. Está à sua disposição. Olha quem escreveu aqui, Ivone Silva. Professor, coloque meu nome, Ivone Aparecida Silva. Ivone Aparecida Silva. Pede para colocar o nome. Né? E a Lloyd agora diz que está aqui me acompanhando, feliz por poder ouvir e ver. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Gilberto. Gilberto. É o Gilberto que liga a primeira vez ou já ligou antes? A terceira vez que eu ligo. A terceira vez. Ainda não gravei, Gilberto. E aí, meu amigo, o que que eu posso lhe ajudar hoje? Eu gostaria de saber o que que é com a glaucoma. Glaucoma, né? Que causa aquela pressão no olho. É. Olha só. Tem que trabalhar a circulação da cabeça. Eu gosto muito de dar aquela tintura misturada de três plantas. Centela asiática, junto com ginkgo biloba e mais o açafrão. Centela, ginkgo e açafrão. E aí, umas trinta gotas, três vezes por dia. E também, também muito importante o goji berry. Goji berry é aquela frutinha seca, sabe? Aquela frutinha vermelha. Lá no armazém da água de Ibirá, eles têm a frutinha seca. Tá? É comer... Geralmente mandam comer duas, três sementinhas. Não! Come um punhado daquilo cada vez. Duas, três vezes por dia. Excelente para o glaucoma. Ok. Oi. Ginkgo biloba. E mais... E mais o... Não, açafrão. A cúrcuma, açafrão. Em tintura. Esses três é tintura mista. Aí, depois, o goji berry é alimento para o senhor comer. A tintura é feita lá na... Lá na Criarte Farma, eu faço as minhas lá na Criarte Farma. Tá bom? A tintura de açafrão, ginkgo e centela. Ele sabe lá, já toma fase misturado. E aí, toma trinta gotas no meio copo de água, três, quatro vezes por dia. Isso. E cuidado do sistema como um todo, não é mesmo? Cuidado do resto do corpo. Tá bom, meu amigo? Seu nome tá na lista, seu Gilberto. Um abraço, boa noite. Trinta e três, dezoito, nove, três, zero, sete. Alô, boa noite. Com quem que eu falo? Mari. Mari, a primeira vez? É... É... Vem ouvindo o programa há quanto tempo, Mari? Ah, é? Dois anos e meio passado já, é isso? É, e a primeira vez que liga? Da onde, Mara? Mari? Daqui de Sorocaba. E o que que eu... Já aprendeu alguma coisa boa nesse programa pra sua vida? É, e o que que hoje eu posso lhe ajudar? Hum... É... Qual é a sua idade, por favor? Nossa, mas a voz é de menina. É, mas olha só. E a senhora tá muito debilitada, muito magrinha. Olha, precisaria passar uma avaliação, Mari. Por que essa anemia? A senhora tem ido ao médico? Ai, ai, ai. Tem que cuidar disso. Ó, a senhora, a senhora tem diabetes? Não. Então, então, vou lhe dar uma dica. Procure lá no, 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 no pessoal da, 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 do armazém lá da Água de Ibirá, é, suco de uva integral, eles têm um suco de uva muito bom, e mais o mel silvestre. E aí a senhora vai pegar, é, um ovo caipira, bem caipira, cru. A senhora vai, vai lavar bem o ovo primeiro, depois quebra o ovo. E a senhora vai bater um ovo num copo de suco de uva com, é, uma colher de mel silvestre. Ou até melado de cana puro. Excelente também pra anemia. Toma isso pela manhã. Ok? Outra coisa importante. Lá no consultório, eu sempre indico, aquele sachê Power Maker, ele, ele ajuda a produzir células vermelhas no corpo. Excelente pra anemia, Power Maker. Um sachê por dia diluído na água. Mas o ideal seria a senhora passar numa avaliação. Então deixei o seu nome aqui pra, pra sorteio. Tá bom? Obrigado pela sua ligação, dona Mari. Boa noite. Maravilha, hein? Desde o início do programa, e hoje a primeira vez. 33 18 9 307. Mais uma ligação, rapidinho. Ok? Olha só, boa noite. Vamos lá. Eu ia ler uma mensagem aqui do Ates. Por favor, baixe o seu rádio, por favor. Pra falar comigo, fala comigo só pelo telefone. Alô, boa noite. Boa noite, senhor. Com quem que eu falo? Com o Carlos. 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 O... Qual é a idade dela? Ah, tá bem na adolescência agora, né? É, tem que parar, tem que parar de usar doce, parar de usar chocolate, parar de usar guloseima, evitar o leite, refrigerante. Esse é o primeiro passo. E aí, se ela tiver o intestino preso, se ela faz cocô apenas uma vez por dia, às vezes nem faz, ela teria que tomar o cloreto de magnésio. Mas, como é adolescente, não vai tomar o cloreto, aquele forte, né? De gosto. Então, toma o cloreto em cápsula. O pessoal da Vita Holmes sempre anuncia aqui na rádio o cloreto em cápsula. O cloreto em cápsula, ele é um depurativo do sangue. O senhor lembra que, antigamente, os pais davam o salamargo pra limpar o sangue, pra limpar a pele, não é mesmo? Então, dá o cloreto em cápsula pra ela, né? Umas quatro, cinco cápsulas por dia, pra limpar o sangue e limpar a pele dela. E se ela tiver espinha muito grande, inflamada, se ela ficar espremendo, é pior. Porque aí contamina o rosto e brota mais espinha. Então, ela passa o extrato de própolis na espinha durante a noite, deixa aquilo secar ali. E no outro dia, ela lava o rosto e sai. Excelente pra secar as espinhas. Tá bom? É a primeira vez que o senhor liga, Carlos? Maravilha, e vem ouvindo o programa há quanto tempo? É, o senhor liga da onde? Sorocaba. Sorocaba, posso deixar o seu nome para o sorteio? Bom, faz favor, eu agradeço. Valeu, uma boa noite. Boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, valeu. Pode. 3318, vou atender mais uma ligação. 3318 9307, está à sua disposição. Marcos Marum, boa noite, professor. Tique nervoso, para quem não tinha e adquiriu por estresse emocional e depressão, já está sendo medicada, mas acreditamos na cura pelo natural. O professor tem uma orientação? Claro, Marcos. Claro que temos, sim. Olha só. É... Estar bien. Estar bien. Uma colher de sopa, três vezes ao dia com água, mais os florais. Traumagla ou Traumagla ou Traumavit, Mentalvita ou Neurovite. Isso ajuda muito a trabalhar esse estique nervoso, ok? Deixa eu só atender a última ligação aqui. Alô, boa noite. Boa noite, professor. É Darcy? Isso. Ô, Darcy, tudo bem? Como é que passou da semana passada para cá? Estava meio abalada? Muito bem, professor. Estou ligando para que a gente... Reagiu, melhorou? Melhorei. Nossa, professor. É, professor. É, maravilha. É, o houve em piscina também. Estou evacuando aqui. Que bom. Tomou a água de linhaça que eu lhe dei? Maravilha, viu? Só coisa simples, não é mesmo? Valeu. Olha aí, ó. Obrigado pelo testemunho. Eu só queria fazer... Eu estou agradecendo, professor. Eu queria só fazer uma pergunta. Ah. É... Eu comi ovo de granja. Passei mal. Comi ovo de granja ontem. E fiz muito mal. Minha vida se assistiu na internet. Porque toda a granja tinha energia do ovo. Só de ovo. O caipira. O caipira não faz mal. Só que esperamos, professor. Então para de comer. Simplesmente não come mais. É fácil. Quando a gente... Quando a gente identifica... A senhora viu que o de granja dá alergia. O caipira não. Pronto. Não come mais o de granja. Será que a... A relação que ele faz lá no suco... Ah. Nem lhe falo. Nem lhe falo. É tanta droga. Antibiótico. Sabia? As galinhas hoje são criadas... Eu tenho lá grandes criadores de aves do sul. Que são meus pacientes. Interagentes. E eles dizem que são criados a base de antibiótico direto, direto, direto. Toda semana. Por isso que hoje a pessoa tem infecção, vai para o médico e já não dá mais resultado o antibiótico. Tem antibiótico no ovo, antibiótico na carne, antibiótico no leite. Está tudo contaminado. Então não come mais, minha amiga. Vai atrás do ovo caipira de boa qualidade. Está? Parece que tem o ovo caipira lá na lojinha da Água de Mirá. Também tem. É. Eu liguei lá com ele esse dia. É. Maravilha. Está bom? Está bom, professor. Boa noite. Muito pela ficha que está dando a nossa casa. Para mim que eu soube. Valeu, valeu. Boa noite. Pronto. É Darcy. Já colocamos. E ele como é que é? É o José. José. Pronto. Já está aqui também. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, gente. Agora... Agora vamos ao assunto de hoje à noite. Ok? Antes do assunto de hoje à noite, olha aqui, ó. A Su Li. Ela sempre escreve... Ah, é Sueli. Sueli Rosa. Sueli Rosa. Coloque o meu nome, professor Edomar. Escrevi no seu WhatsApp também. Tá. Tudo bem. Mas escreveu aqui. E a Silmara Pinheiro. O que ela escreveu? Outras quatro pessoas acabaram de compartilhar seu vidro. Ah, não. Aqui é uma mensagem do Face. Silmara Neves Pinheiro. Tá aqui. Coloca para o sorteio. Silmara Neves... É... Silmara N. Pinheiro. E mais a Sueli Rosa. Ok? Que pediram para colocar aqui no sorteio. Quem mais? Quem mais? Tá? A Ivone, que já tinha escrito, pergunta... Professor, qual remédio devo usar para dor no braço? Tendinite. Cloreto de magnésio. Vitamina D3. Garra do diabo. O nome é feio, hein? Garra do diabo. Extrato padronizado a 5%. Ok? É... 500 miligramas na cápsula, 3 vezes ao dia. Vamos lá. O assunto de hoje à noite. Quem me acompanha aqui pela live, já está com o tema. Hoje nós vamos falar sobre cistite. Infecção na bexiga. Infecção urinária. Sabe de onde é que eu tiro esses temas? Do meu dia a dia de consultório. Como tem aparecido pessoas com infecção urinária? Como pessoas com infecção urinária grave, crônica, me escrevem todos os dias pedindo socorro? Por que está acontecendo tanto isso? Olha só o que eu falei. Agora há pouco. As pessoas já estão resistentes a antibiótico. A antibiótico-terapia já não dá mais resultado. E a pessoa fica com aquela infecção crônica todo mês. É infecção. O que sugere a palavra infecção? É infectada. Geralmente causada por algum tipo de bactéria que resulta na cistite, que é a inflamação da bexiga. As infecções renais são mais sérias do que as infecções de bexiga. Muitas vezes provocada pela infecção da bexiga. Quando a cistite não é bem curada, ela pode subir para o rim. As infecções de bexiga é mais comum nas mulheres do que em homens. Eu, de vez em quando, pego algum homem que me procura por infecção urinária. Mas mulher é toda semana. Por quê? Porque o próprio formato da área genital feminina favorece a esta infecção. Mais próximo ali do ânus. Quase 85% das infecções do aparelho urinário são causadas por uma bactéria chamada Escherichia coli. E esta bactéria geralmente é encontrada onde? Nos intestinos. A clamídia é outra bactéria que pode causar os problemas de bexiga. E aí é muito comum a infecção pelo ato sexual nas mulheres sexualmente ativa. As infecções urinárias, mais comum, né? O sintoma delas, aquela vontade frequente de urinar, desvaziar a bexiga. Mas a pessoa vai fazer xixi? É um pouquinho. Com dor. Volta, dali um pouquinho, sensação de ter que fazer xixi de novo. Vai lá, faz só mais um pouquinho, dolorido. E aí a pessoa urina parece que esvaziou até. Daria um pouquinho, volta a vontade de urinar novamente. Às vezes, a urina tem um odor forte e desagradável. E tem a aparência turva. Semana passada, uma pessoa escreveu para mim com esse quadro. Infecção urinária de repetição e dizendo que a urina dela é muito forte. O cheiro muito forte. Muitas vezes é uma urina espumejante, cheia de muco na urina. As crianças que sofrem de infecção urinária, elas podem ter dor na parte inferior do abdome, ali na região pubiana. Sensação dolorosa de ardência quando vão fazer xixi. E às vezes, pode pegar o quadro de sangue na urina. Aí, um quadro mais sério é bom levar para uma emergência médica. E eu já tive uma situação gravíssima com minha menina, que hoje está com 11 anos. Há um tempo atrás, ou que acho que ela tinha uns 5 para 6 anos. Uma infecção urinária gravíssima, 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 que os médicos queriam interná-la. Queriam dar uma droga tão forte que o médico disse, olha, só pode ser dado essa injeção na frente do médico. Não pode nem ser lá na farmácia. Não dá tempo de contar a história toda para vocês. Mas ela, graças ao papai do céu e ao tratamento natural, não tomou uma gotinha de remédio químico para a infecção urinária. A grande causa da cistite, sabe qual é? Desbiose intestinal. O que é isso? Desequilíbrio na flora intestinal. Nós temos, vamos dizer, uma microbiota nos intestinos, composta lá por milhões e milhões e milhões de bactérias intestinais. Temos mais bactérias do que células em nosso corpo. E aí tem aquela história das boas bactérias e das más bactérias. Isso é só uma forma didática de se entender. Na verdade, meu amigo, minha amiga, existe um grupo que a gente apelida de más bactérias, existe um outro grupo que a gente apelida de boas bactérias, e a gente diz que tem que ter equilíbrio entre elas. Mas ninguém fala. Existe um terceiro grupo de bactérias intestinais que não são boas e nem más. Elas estão em cima do muro. Elas estão em cima do muro. Isso mesmo. Elas são neutras. E aí o que acontece? Elas são... Maria vai com as outras. Se tiver uma alimentação favorável às boas bactérias, elas se unem com as boas bactérias e aumentam as boas bactérias. Se tiver uma alimentação que favorece as más bactérias intestinais, elas pendem para o lado das más bactérias. E aí ocorre o que há? Desbiose. Quando elas estão todas em equilíbrio, nós precisamos de todos os grupos, ocorre o que chamamos de simbiose. Estão vivendo em equilíbrio. E atenção para o que eu vou falar agora. Para que isso aconteça, esse equilíbrio da flora intestinal e, como consequência, um equilíbrio da flora genital. É. Na boca tem uma flora. Cada meio tem um grau de acidificação. E se no intestino tem um desequilíbrio da flora, desequilíbrio da flora da área genital. E aí ela pega infecção toda hora. Recorrente. Então é muito importante a presença de boas fibras na dieta. Tive que molhar a garganta aqui com a minha águinha de virar. Estas boas fibras, olha o que é boa fibra. Principalmente as fibras solúveis. Solúveis, solúveis em água. Tem as fibras insolúveis e as fibras solúveis. As fibras solúveis, elas alimentam as boas bactérias. O que faz eliminar ou diminuir, vamos dizer, as más bactérias. E onde tem fibra solúvel? A fibra insolúvel está principalmente no pericarpo, na película do cereal. O arroz integral, o farelo do trigo, do centeio, são mais fibras insolúveis. O farelo da aveia. Ó, aveia já é fibra solúvel. A fibra solúvel é aquela que facilmente dá uma geleia. Se você vai fazer um mingau de aveia, não é fácil de você pegar e colocar água, começar a ferver, e ela começa a ficar... Lá no sul a gente diz, puxa puxenta. Essa é, né? Ela vai ficando como? Com liga. A fibra de aveia faz isso. As frutas que geleificam. Quais são as frutas que geleificam? Que dão geleia? A grande parte, a grande maioria das frutas dão geleia. Aquelas frutas que dão geleia, por exemplo, maçã, tem pectina. Tá? É... Amora, o morango. Né? Então, essas frutas que têm fibras solúveis, alimentam as boas bactérias do intestino, que faz diminuir as más bactérias. e aí começa a melhorar a tua flora genital também. Muito importante o uso regular do iogurte natural. Atenção! Num próximo programa, daqui uns dias, eu vou dar novamente a receita para fazer iogurte natural em casa. No início desse programa, há dois anos atrás, eu dei a receita e foi um sucesso. Aliás, eu quero começar a dar algumas receitas culinárias novamente no programa. O povo gosta dessas receitas. Eu lembro que eu ensinei aí a receita da moranga, da abóbora, moranga assada, foi um sucesso. Da berinjela crua, foi um sucesso. Não é mesmo? Então, é importante você aprender a comer o iogurte natural. Não adoçado, gente. O iogurte natural não adoçado. O iogurte é bom, o leite não. Ah, e outra coisa, não vá atrás dos Yakultes da vida. Ah, porque o Yakulte tem lactobacilo, cheio de açúcar aquilo ali, por favor. Açúcar, gente, sob todas as formas, açúcar fora do contexto natural, favorece o ambiente para fungos e bactérias no organismo. Agora, hoje, uma aluna me escreve dizendo, escuta, a minha filha tem infecção urinária. Olha só, eu me motivei a falar sobre isso, por causa disso. A minha filha tem infecção urinária, tem candidíase, e agora ela mostrou um artigo de alguém dizendo que melão favorece a candidíase. Melão tem açúcar da fruta e favorece... Ah, por favor. Está uma onda moderna desse pessoal da dieta cetogênica, que eles querem tirar o carboidrato 100%, inclusive o carboidrato que o Criador colocou nas frutas. Gente, no Jardim do Éden era frutas. As frutas têm frutose, mas a frutose dentro do contexto das vitaminas, dos minerais, da proteína, das fibras, de todo o contexto da fruta, a frutose da fruta nunca vai causar desbiose intestinal, nunca vai causar acidez do sangue, nunca vai causar aumento da insulina, como eles querem dizer para mim, sabe? Nunca vai causar inflamação. Aliás, o melão é uma das frutas que limpa, que favorece a limpeza da área genital. Agora, numa avaliação personalizada, às vezes eu mando encapsular lá na farmácia cápsulas de acidófilos, de lactobacilos, por exemplo, eu uso muito aquele lactobacilo bulgáricos. Pessoas que tomou muito antibiótico já, estragou a flora intestinal e agora vive com infecção urinária, mandam manipular lá na farmácia de manipulação cápsulas de lactobacilo bulgáricos. Aí, uns 50 miligramas cada cápsula, né? Cada cápsula de 50 dá em torno aí de uma cepa de 500 milhões de bactérias. Imagina, ela vai tomar 50, 50, 50, três vezes ao dia, um bilhão e meio de bactérias, né? Boas de lactobacilos acidófilos bulgáricos para repovoar a flora intestinal. Se a pessoa está numa crise aguda de infecção urinária, hoje ainda eu respondi por mensagem no celular, vitamina C de mil miligramas de hora em hora, mais ou menos, dois, três dias, passou a crise, diminui para três, quatro vezes por dia só. Extrato de própolis concentrado, 30 gotinhas, de hora em hora, na fase aguda. Depois que passou a fase aguda, cai para três, quatro vezes por dia. Qualquer própolis. Agora, se tu tiver acesso ao própolis verde, própolis verde é mais poderoso para estas infecções ainda. Vai atrás do própolis verde, é muito importante. Óleo de copaíba em gotas. Está numa crise aguda. Seis, oito gotas de óleo de copaíba, três vezes por dia. De repente, um óleo de alho em cápsula. Se você já tomou muito antibiótico, estragou a tua flora intestinal, de repente seria importante uma suplementação de complexo B. Lembrando da vitamina A. A vitamina A, o beta-caroteno, protege as mucosas. Ah, como eu tenho brigado com a mulherada para comer verde, comer amarelo, amarelados, que são fontes de beta-caroteno. A vitamina E, junto com a C, aumenta a imunidade. Uma suplementação de zinco, de repente, que levanta a imunidade. Por isso que eu gosto de dar aquele FEM. F-E-M. FEM. Porque o FEM, ele tem todos esses minerais para proteger a área ginecológica feminina. E também contra as infecções. Tá? O FEM associado a Dual C-Mix. FEM e Dual C-Mix. Uma colher de cada um, três vezes por dia com água, te mantém as tuas defesas nessa área genital lá em cima. E o tradicional, que eu falo muito aqui, chazinho de salsa. Muita abóbora na alimentação. E eu recomendo muito aquela tintura do hidraces para inflamação muco na cabeça. Mas a tintura do hidraces, ela tem duas áreas de atuação muito poderosas. Uma é na cabeça, rinite, sinusite, otite, amidalite, né? Ela faz purgar a cabeça. E outra área de atuação da tintura do hidraces é na área urogenital. Corrimentos, infecções, né? Infecções urogenitais, tintura do hidraces faz purgar o corpo. Agora, não esqueça do carreador para tudo isso. Ó, carreador. É, não adianta tu dar tintura do hidrace, tu dar vitamina C, tu dar própolis, se tu não tomar água. A água é o carreador. A gente diz na nutrição, quando estudávamos, que a água é o solvente universal. E hoje veio consultar uma senhora comigo, com seus problemas lá, a filha junto. E ela diz que está me escutando no rádio, de vez em quando está me escutando. E ela diz, professor, já vou te adiantar, água zero. Não consigo tomar, professor. Aí eu disse, fulana, quantos filhos a senhora tem? Ah, eu tenho ela e mais um. Moça, né? Moço criado. Lembra quando eles eram pequenos, pequenininhos? E adoecia e não queria tomar remédio? O que a senhora fazia? Coloca na marra, na boca. Porque remédio não tem gosto. E aí a filha deu risada, escreva na garrafa remédio. E aí eu disse, a senhora vai tratar essa criança dentro da senhora. Coloque o celular para despertar, para programar. Pede para o funcionário lembrar, você precisa tomar água, 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 toda hora tomar água. Eu acho interessante, às vezes o Antônio anuncia no rádio, para a pessoa tomar um copo de hora em hora. Boa dica. Coloca o despertador de hora em hora. Tem aplicativo que tu coloca no computador, né? Aquela água aparece lá na tua tela. para você lembrar de tomar água. E água alcalina. Água da melhor. Água de Ibirá. Porque ela vai regular o teu pH do corpo. Regulando o teu pH do corpo, tu não tem doença nenhuma. Eu sou o vento universal. Né? Olha só, tem que tomar água, tem que tomar água, tem que tomar água, mas também tu não vai tomar qualquer água, não é, meu amigo? Tem águas aí da rede pública, águas da rede pública que estão contaminadas. Antibiótico vem na água e te dá menos resistência, ou mais resistência, digo, né? Aos antibióticos. Antibiótico na água. Hormônios estão vindo na água. Você está tomando hormônio na água. a mulherada, né, tomando pílula anticoncepcional. Fazem xixi e esse xixi vai pra rede de esgoto e vai acabar lá na água. E depois é filtrada essa água, é colocado cloro, um monte de coisa que combate um monte de bactéria, mas o hormônio não. E volta esse hormônio pro teu corpo, né, alterando, a gente diz, os disruptores hormonais. Então, gente, se é pra beber água, tem que beber água, vamos beber água da boa. E em Sorocaba e região, água da boa é a água de Ibirá do Grupo San Romá. Trinta e três, trinta e três, digo, quinze e vinte e cinco. O povo que liga aqui de fora, né, as cidades aí da região, quer informações, ligue para o zero operadora quinze. Depois, o trinta, trinta e três, quinze e vinte e cinco. Ou então, adicione eles no WhatsApp, hoje é a moda é o WhatsApp, né, adiciona lá, Água de Ibirá quinze, nove, nove e um, vinte e cinco, quarenta, zero e dois. Vai lá fazer uma visitinha pra eles, conhecer a loja da Água de Ibirá, provar a Água de Ibirá, e tu vai ver que eles têm um monte de outras coisas maravilhosas que promovem a saúde. Suco de laranja puro, uma delícia. Eu dizia, eu nunca vi um suco de laranja que não amarga no fim. O deles não amarga, suco puro, não amarga, suco de uva integral, né? Ah, eu esqueci de falar, e eles têm uma coisa lá maravilhosa pra infecção urinária, o suco de cranberry, da uva do monte, cranberry, é o primeiro suco, até a sociedade brasileira de urologia atesta que esse suco é indicado para as pessoas que têm infecções urinárias com frequência. Cranberry, eles têm lá na loja da Água de Ibirá. Façam a visitinha ali na Luiz de Campos, perto do zoológico, né, 137, ou na JK 660. E o povo de Capão Bonito conhece a Água de Ibirá pelo seu Osvaldo. Um abraço, seu Osvaldo, não temos nos falado faz tempo, hein? 9, 9, 7, 19, 6, 3, 0, 0, é o telefone do seu Osvaldo. 9, 9, 7, 19, 6, 3, 0, 0. Eu vou beber a minha Água de Ibirá aqui, ó, né, vou hidratar minhas cordas vocais agora, ouvir uma linda mensagem musical, e voltarei com tudo para responder as mensagens porque são muitas que estão aguardando aqui. eu vou poder usar nós podemos usar essas DIYs, sem intenções ou isso está começando com tudo deixando percebe alguma coisa que está tipo minha pode avisar Legenda Adriana Zanotto 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 Rosana Zanotto Legenda Adriana Zanotto